Música Eles aqui adoram quinguinhos Olá bunnies! Hoje eu estou aqui no mais de um vlog Estou um bocado emborunhada porque está aqui uma pessoa à minha frente E estamos aqui em London Bridge como podem ver lá ao fundo e depois aqui tem mais um edifício que eu não sei o nome e que o meu guia também não sabe dizer e basicamente é isso, por isso vou tentar mostrar-vos um bocadinho aquilo antes e vemos já! Estamos aqui no Rio está ali a London Bridge e aqui tem tipo um parto segundo o meu guia é um parto não sei se vai dar para ver porque não estou conseguindo ver nada no ecrã mas basicamente é isto, é muito bonito o meu guia está ali atrás está a ver se está perdido e ali a London Bridge e aqui é uma cena que eu não sei o que é e ali tem umas coisas de guardar os portões que há os picos, que é super assustador e... não filmei não filmei e ali tem um helicóptero e aí acaba e basicamente nós vamos por aqui fora e vamos não sei onde Temos aqui num túnel que eu achei piada mas o meu guia não achou piada e acha que eu sou um bocado má por filmar e olhem, ai não este aqui só tem os dragões estava à procura do outro que tinha os unicórnios porque é que estes brasileiros só tem os dragões explicas-me e é depois tem aqui umas pinturas umas uns projetos, aliás que provavelmente é disto e... é um túnel giro parece um hotel e o meu guia disse que não gostava deste túnel mas está a tirar fotos portanto ele é uma pessoa ai estúpido ai o cara essas estão a ver ali a sombra dele olhem, estão a ver ali vou focar uuuuuh agora não dá para ver obviamente se é isto de lá eu não estava a somar eu fiz uma pessoa que és maluca é que não dá um velho não, porque apanhei-te-se e agora elas não estão a ouvir a falar portanto ok, vamos continuar está aqui um homem a fazer uma coisa absolutamente estranha que eu ainda não pergunto bem o que é mas se eles ganham dinheiro a fazer isto ia fazer-se a milionária tipo o que é que estás a fazer homem? está a treinar para o recorde do Dinos está a treinar? está-se a rezar? em quantas é que ele vai? já estava morto e ele é gordinho ainda por cima não, eu estou a treinar na barriga dele estes acham-me que esta homem alguma vez vai entrar para o Dinos para o Dinos quantas? sete mil squads para o meu Deus é mais gordo que eu eu sei todas as pessoas mas tipo por favor ele não é exatamente o que vocês pensam quando pensam em homem de fitness muito menos o recordista olhem para a barrinha dele ali uhuuu ao menos olha assim se ele for recordista eu já me sinto muito melhor acerca de mim quer dizer que qualquer pessoa possa fazer tudo muito bizarro muito bizarro depois tem pombas aqui no chão também a assistir Estamos aqui em frente a uma estátua, em homenagem ao Air Army, que não está a focar, porque agora a minha câmera antes. Ah, ok. E tem ali o Big Ben, olha o lindo. Estás ali em frente a London, não é? Fantástico. Estou a tentar focar isso no... E tem aqui o London Eye. London Eye. Não é London Eye, é Golden Eye. É London. Não, mas há um James Bond que é Golden Eye. É Golden Eye, tem um escaracinho. Ai é, nunca vi isso. O que é que é? Olha, confundi, desculpa, tá? Não posso saber tudo também. Olha aqui o Big Ben. Olha aqui as tatuas de anjos da guerra. Olha aqui pessoas e carros e o meu guia. Ok, varninhos, aqui estamos nós em Oxford Street, numa rua cheia de gente. O meu guia foi à Casa de Banho, no meu restaurante muito raro, que existe aqui em Londres, que é... McDonald's. E, basicamente, só para escolher mostrar estas pessoas. Não é um bom sítio para ser agorafóbico. Se vocês tiverem medo de multidões, comprar coisas. Aqui não é um bom sítio. Ai, que fofo! Tenho que andar num desculpa ao carro, porque está na minha boca feliz. Pessoas e mais pessoas e mais pessoas e mais lojas e mais lojas. Mas não é um bom sítio se vocês forem shopahólico, que é o meu caso. E... Mas o meu guia está-me a proibir de comprar coisas, por isso acho que estou segura. Olhem que fixe! É tão incrível! Um bunny a lançar! Olhem a vida que eu encontrei aqui num café. Yoga bunny detox. E agora o meu guia vai filmar a minha reacção a beber esta bebida. Ora bem, vamos lá filmar. Oh, não está a filmar? Mostra, não mostra. Ok, é bom. E aí? Ok, é bom. É bom. É bom. É bom. Tem que ficar muito mais com a acção. É bom. É bom. Não é bom. E aí